Segurança no campo Acontece no próximo dia 28 de agosto, lá numa segunda-feira, a exposição do sistema Helios. A Polícia Militar de Minas Gerais convida todos os produtores rurais a comparecerem e prestigiarem. Será no Amfiteatro do Centro Universitário Atenas, em Paracatu, 9 horas da manhã. Fica o convite e aqui comigo está o Capitão Quelone, da Polícia Militar de Minas Gerais, comandante da 88ª Companhia de Paracatu. Sob seu comando está a Patrulha Rural. A gente vai conversar sobre diversos assuntos aqui dentro da questão da segurança e também ele vai explicar um pouco sobre esse sistema Helios. Quelone, bem-vindo ao Paracatu Rural. Um bom dia para você desde já. Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes. Quelone, vamos deixar primeiro aqui, ciente, para o produtor rural, para os nossos ouvintes. Sob seu comando, lá não está todo o batalhão da 45, não. Está uma parte. Como que é essa questão, essa divisão aí, a hierarquia, enfim, para a gente poder rapidamente entender o que é que a gente está... o que o produtor rural pode esperar do que está sob seu comando? Pois bem, Francis, como que funciona? Paracatu, na cidade de Paracatu, nós temos a sede do 45º Batalhão de Polícia Militar. 45º Batalhão, ele é comandado pelo Sr. Tenente Coronel Paiva, Sandro de Nunes Paiva. E sobre o comando do 45º, nós temos outras frações PM. Duas delas estão em Paracatu, que são a 88ª Companhia, que é o comando. Nós temos também a 267 Companhia Tático Móvel. Aí nós vamos ter também João Pinheiro, que é a 206 Companhia. E temos também na cidade de Brasilândia, Vazante e Guardamó, distritos de Luís Lândia do Oeste Canabrava, frações todas essas pertencentes ao 45º Batalhão. Então, em toda essa estrutura, eu sou o comandante da 88, que está responsável pelo policiamento aqui na cidade de Paracatu, tanto no perímetro urbano, quanto na zona rural. Entendi. Com relação à zona rural, Tenente, o produtor rural precisa estar bem mais próximo da Polícia Militar para que possa a Polícia Militar efetuar um bom trabalho. E, assim, é um grande problema que a gente vive aqui nessa questão de policiamento preventivo, que é a extensão do território rural do nosso município. Como que o senhor e toda a equipe têm trabalhado aí para poder atender o nosso produtor rural, o proprietário rural, o morador da zona rural, às vezes ele nem produz, mas ele mora na zona rural por uma opção, aposentou, quer, não, quero criar uma galinha, né? Ele tem que estar próximo da Polícia Militar, porque para ele ter a presença da Polícia Militar, eles têm que também estar próximos da Polícia Militar, né? Sim, Francis, essa fala é extremamente feliz e também corrobora com o que o senhor Nicolas acabou de nos falar sobre a questão dessa integração, dessa participação, porque a Polícia Militar, ela não é algo isolado. Ela é uma extensão da sociedade. Nós somos sociedade também. E temos a nova missão da segurança pública. Porém, a gente tem que lembrar do artigo 144 da nossa Constituição, que fala que a segurança pública é dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos. Então, justamente, no artigo 144, a gente vê todos esses elementos que nós acabamos de comentar. Polícia Militar com a participação da sociedade em prol da segurança pública. De vez em quando eu escuto, eu vou fazer aqui uma parte do, como é que fala? Advogado do Diabo, né? De vez em quando a gente escuta assim, ah, vou ligar para a polícia, não, eles não vêm aqui? Tem que ligar. Qualquer coisinha suspeita, seja na cidade ou na zona rural, tem que ligar e informar, olha, está acontecendo ali uma festa e essa festa está meio diferente do normal, as pessoas estão meio alteradas, parece que está rolando alguma coisa diferente, além de bebida alcoólica ali. O cidadão, ele pode fazer uma ligação para a Polícia Militar e informar isso? Falar, não, vou ligar, não, depois eles vão descobrir que fui eu, vai me perseguir. Como que é que acontece essa aproximação por parte do ouvinte nosso aqui agora, que é o cidadão, seja na zona rural ou urbana, com a Polícia Militar, de forma que ele não prejudique a própria segurança, relatando algo acontecido nesse sentido? Francis, é primeiramente que nós, como profissionais de segurança pública, a gente tem que preservar o cidadão, preservar as informações que a gente recebe, e assim, sem essas informações é impossível nós conseguirmos executar um bom trabalho. Então é de total importância essa participação do cidadão, por quê? São essas informações que vão orientar os nossos trabalhos, as nossas atividades, né? Evidentemente, a gente recebe a informação, a gente faz um trabalho em cima dessa informação, qualifica ela para a gente conseguir desenvolver algum tipo de ação policial. Então, sim, deve, é necessário que o cidadão ligue, que ele passe para a Polícia Militar, e ele não querendo se identificar, é muito simples, é só falar durante a ligação, durante o contato, por exemplo, 190, que ele não quer se identificar. Mas, além disso, nós temos ainda o DDU Unificado 181, que o cidadão também vai ter a sua identidade totalmente preservada, né? Se for algo que ele tiver receio de estar se envolvendo, se comprometendo, ele tem mais essa ferramenta, né? Além do trabalho que nós desenvolvemos através dos comandantes de setores, dentre eles o setor rural, nós temos também dois setores aqui no perímetro urbano, temos tenentes à frente. Então, esses oficiais, eles estão aí também em contato constante com a população para estar recebendo essas informações e a gente conseguir dar a resposta, né, para a segurança pública que toda a sociedade almeja. O senhor falou sobre registrar as ocorrências. O registro dessas ocorrências, elas servem, por exemplo, para identificar onde é que tem o maior número de ocorrências e que tipo são essas ocorrências. Ó, naquela região está tendo muito furto. Nessa região já tem uma criminalidade aí de violência, brigas, tentativas de homicídio. É mais ou menos assim que funciona, tenente? Sim, sim, Francis. Exatamente dessa forma. Como que a gente faz? Nós temos aí uma... A polícia militar, ela tem uma forma responsável de fazer o lançamento dos seus recursos. Então, dentro dessa forma responsável, técnica, balizada pelas estatísticas criminais, a gente aproveita justamente esses registros, essas solicitações dos cidadãos, essas ocorrências que são registradas, para que assim a gente possa traçar ali qual que é diariamente as atividades, quais serão as atividades, operações que nós vamos executar. Então, diante dessas informações, dos registros policiais e mais outras informações que nos são passadas, é que nós vamos direcionando os nossos esforços, né, a patrulha rural, ou então as equipes policiais que estão trabalhando no perímetro tupano, é assim que funciona. Entendi. Bom, eu vou chamar o intervalo para a gente tomar um golin d'água aqui. Na volta, eu gostaria que o senhor trouxesse números. Eu sei que o senhor tem algumas estatísticas para poder apresentar para os nossos ouvintes. E assim, as estatísticas, como a gente está falando aqui agora, elas são os registros do que vem da população, de informações, de denúncias. E aí a gente pode ter, talvez, uma alteração no futuro, nos registros, nas estatísticas, e resultados positivos para a população, baseado nisso. Paracatu Rural. Volta já! Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Segurança no campo. Segurança. Segurança no campo. O capitão Keloni está aqui comigo, que é o comandante da 88ª Companhia, daqui da Polícia Militar de Paracatu. E a gente está falando sobre segurança. É específico de Paracatu? Não. É de toda a sociedade brasileira, principalmente aqui de Minas Gerais. E a gente está aqui conversando diversos assuntos. O que serve para Paracatu também serve para outras regiões. É só você prestar bastante atenção, pensar na sua realidade. Com certeza vai te ajudar. Estou falando isso, capitão? Porque aqui a gente está chegando lá em Coromandel também. Que é no Alto Paranaíba, né? E a gente também está pela internet chegando em diversos outros lugares. Eu agradeço aí a audiência de todos vocês. Capitão, A gente começou falando aqui no final do bloco passado. A gente falou que a gente ia trazer aqui alguns números que são importantes para que a sociedade possa entender do trabalho da Polícia Militar. E eu também falei, olha, os números podem aumentar desde que a sociedade se aproxime mais. A gente sabe que tem muita coisa. Eu já falei isso no bloco passado. Mas muita gente fala assim, ah, não vou relatar isso. Não, eu vou entrar em, ficar, correr algum risco. Mas o 181, que é o Disque Denúncia Unificado, é onde o cidadão pode fazer uma denúncia sem se identificar. Por exemplo, está acontecendo ali na comunidade dele alguns furtos, roubos, e ele não conseguiu fazer o registro de boletim. Ele acha que sabe quem é? Esse acha que sabe é importante para a Polícia Militar? Francis, com certeza. Porque esse acha, ele perpassa pela situação de suspeito que está cometendo esses furtos. E essa informação de quem está lá no local, ela é a informação que vai realmente qualificar o nosso trabalho. Por quê? Nós não temos a capacidade da ONU em presença. Está em todos os locais, simultaneamente. É até uma situação que nós vamos abordar mais à frente, tratando o sistema aéreo. Então, essa informação que às vezes o cidadão pensa assim, ah, eu acho que ela não é tão importante, ou eu não quero me envolver, ele não deve pensar dessa forma. Porque quanto mais informações nós tivermos, de repente ele vai passar essa informação, vai vir a informação de um outro cidadão sobre o mesmo fato. E reunindo essas informações, a gente consegue realmente chegar nesse autor. Chegando no autor, nós vamos ter a possibilidade de estar analisando a estratégia melhor possível para o defetor da prisão dele. E de forma efetiva, para que possamos ter elementos necessários que possibilitem o poder judiciário manter esse cidadão preso, que ele possa responder por esses crimes que ele está cometendo. Capitão, os crimes na zona rural, de acordo com os números que a Polícia Militar tem, estão diminuindo, aumentando? Como que está essa questão? Nós temos a grata satisfação, de falar que, em comparação, no mesmo período do ano passado, os crimes violentos, e aí eu tenho que falar um pouco aqui, o que seriam esses crimes violentos? Os crimes violentos, por si só a palavra violenta, já nos diz que é algo que é temerário. Então, os crimes violentos hoje, a Polícia Militar faz uma divisão desses crimes para poder ela conseguir ainda mais qualificar o seu trabalho, dar as devidas tratativas para cada tipo de modalidade criminosa. Então, hoje nós temos os crimes violentos, que seriam os homicídios, roubos, extorsão, estupro, sequestria, caça privada. Então, esses crimes em específico, que causam também o maior temor para o cidadão, esses crimes nós estamos com a redução de 50% em comparação ao mesmo período passado. Então, assim, é uma grande redução, é uma grande redução, e é algo que traz segurança para quem está morando no campo. Essa redução, esse registro, ele pode também ser, talvez, um fato de que a população está participando menos, registrando os boletins de ocorrência? Em relação ao crime violento, não. É interessante, por quê? Em relação ao crime violento, é algo assim que vai acontecer, não tem como ali a população não estar fazendo contato com a polícia, por exemplo, com o homicídio. Como que vai deixar de fazer esse contato? E ainda que deixar de fazer contato, de alguma forma vai aparecer, porque tem um corpo, tem uma pessoa que foi morta. O roubo, as pessoas também, até pela situação lá de, do grau de violência com que ela é tratada também, ela não deixa de estar fazendo a denúncia para a polícia. Então, em relação aos crimes violentos, a gente percebe, assim, que reduz quase que a zero essa situação do cidadão não fazer o contato com a polícia. Entendi. Então, nós temos aí, é uma redução significativa diante de um dado, que a gente praticamente inexiste aí a falta de contato do cidadão com a polícia militar. Capitão, e os não violentos? Agora, passando para os crimes não violentos, aí entra nessa situação justamente, né, que o senhor tinha comentado, sobre a questão da importância do cidadão que está passando com a polícia, está fazendo o registro, né, daquele evento que ocorreu lá na, na sua propriedade, né, rural, na sua casa, lá na sua residência. Então, já sobre os furtos, não tem como a gente mensurar isso, porque é algo que a gente não tem como imaginar. Mas pode ocorrer? Pode. Já sobre os furtos, pode ocorrer. De repente, ocorreu um furto do cidadão ali, ele, ah, eu não vou deslocar lá na cidade para poder fazer o registro, ah, eu não vou fazer o registro disso aí não, porque é uma coisa, né, de menor valor. Então, assim, a gente orienta que sejam feitos os registros de todos os fatos, porque, assim, nós vamos ter cada vez mais uma análise criminal mais qualificada, né, sem cifra negra, com o cidadão registrando de fato, né, o crime que ocorreu com ele. Nós estamos falando do furto, né? Certo. Nessa situação. E aí, nós temos alguns mecanismos também. Às vezes o cidadão não precisa deslocar aqui na polícia para poder fazer esse registro. Nós temos a delegacia virtual. Nós sabemos que hoje a internet, ela está disseminada não só na zona urbana, mas na zona rural também. E aí, com o computador, a pessoa tem condição, até com o celular, ela tem condição de estar fazendo esse registro desse furto que ocorreu lá em sua propriedade. Então, é um aplicativo que a pessoa pode baixar para o celular ou tem que entrar no site? Entrar no site, o pessoal tem usado muito a expressão dar um Google, né? Então, dar um Google, Delegacia Virtual, que aí já vai ser... Minas Gerais, né? Que já vai ser direcionada lá para o link. A pessoa vai clicar e ele é extremamente auto-explicativo, né? Tem um passo a passo, vem passando várias orientações lá de como o próprio cidadão está fazendo o registro desse furto que ocorreu com ele. Eu percebi que na minha residência foi furtado um radinho Bluetooth. Eu devo registrar? Registra também. Agora sim, Francis. A gente tem que abordar uma outra temática aqui, que seriam as medidas de auto-proteção. O cidadão tem que registrar tudo. É um radinho Bluetooth? É porque tem importância para o cidadão. Sim. Ele comprou, saiu do suor do trabalho dele. Tem que registrar. Só que assim, certifique-se também. Porque já aconteceu alguns casos, inclusive, que a pessoa acha que foi furtada e na verdade um parente pegou emprestado ou às vezes ela até emprestou e não recordou. Já teve casos, inclusive, da pessoa estacionar o veículo no local e não recordar e achar que o veículo tinha se furtado. Como também nós temos casos que a pessoa deixou o veículo estacionado e vira a beta-chave na ignição. Ah não, aí... Mas acontece, Francis. Então, assim, sem as medidas de auto-proteção do cidadão também, é impossível a gente fazer segurança pública. A gente tem que se precaver, tem que se cuidar. Não deixar objetos de valores, de interesse, em qualquer local, sem a devida vigília, sem a devida segurança. Sem contar que hoje está muito acessível, Francis. A situação de mecanismo de segurança, a pessoa já consegue colocar um sistema na residência de vídeo monitoramento, comprar uma câmera. ela consegue reforçar a segurança, colocar uma cerca elétrica, uma concertina. Todos os grades. Então, todos esses mecanismos, eles vão ajudar a gente a reduzir essa incidência criminal no que tange os furtos. Existe um prazo de quando o cidadão identificou, não, realmente entraram na minha residência, quebraram o cadeado, quebraram as trancas, levou um monte de coisa, fez uma bagunça. Existe um prazo do acontecimento até que ele possa registrar, mesmo que seja na delegacia virtual? Não. Não existe esse prazo, não. A qualquer momento que o cidadão detectou, depois dele certificar lá, ele pode chegar e fazer o registro. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor, porque a gente fala do princípio da oportunidade. Então, ele vem, passa para a gente as informações, passa aquilo que ele possa ter de pessoas suspeitas, e aí nós vamos iniciar o nosso trabalho, né, para evitar que novos crimes ocorram. Porque a gente tem que deixar claro também que o trabalho da polícia é o quê? É o trabalho preventivo, ostensivo e preventivo. Já essa parte da investigação criminal, ela já fica a cargo, né, da polícia civil, que não é o nosso trabalho. A gente faz o trabalho de estar ali presente, para poder evitar que novos crimes ocorram, orientando o cidadão, fazendo essa aproximação comunitária, orientando quanto a medidas de segurança, né, e a parte que vai ser da investigação, após o registro do crime, fica a cargo da polícia civil. Entendi. Vou chamar novamente o intervalo, capitão, para a gente poder tomar mais um golinho d'água aqui. Voltaremos falando de tecnologias utilizadas pela polícia militar para ajudar o cidadão aí nessa questão da segurança. Gente, não saia aí não. Paracatu Rural. Volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Segurança no Campo Segurança no Campo. Quem está aqui comigo é o capitão Quelone da Polícia Militar de Minas Gerais aqui no 45º Batalhão de Polícia Militar da Companhia 88ª. Capitão, o senhor falou no bloco passado das estratégias de o cidadão buscar sempre se autoproteger além do que a Polícia Militar faz para poder também não deixar que o crime aconteça, né? De alguma forma, afastar o bandido da oportunidade que ele tem de cometer um crime. E essa questão de oportunidade, uma vez eu conversando com um policial militar daqui, amigo meu, ele falou assim, França, o bandido olha ali para uma propriedade. Tem três. Tem uma que está com cachorro, a outra que tem cerca elétrica e a outra que não tem nenhum dos dois. Aí eu perguntei qual, ele me perguntou qual que você acha que ele vai? Eu falei, é mais fácil. Justamente isso que o bandido pensa. Ele vai sempre aonde é mais fácil para ele. Aonde ele tem menos risco, aonde ele tem menos trabalho, que ele vai conseguir fazer em menos tempo. É assim, capitão, que o bandido age? Com certeza, França. e nós vamos partir para a lei do menor esforço. Então, assim, eu vou querer correr mais risco? Evidentemente que não. Qualquer ser humano. Então, o agente criminoso, ele vai olhar o ambiente que está sem vigilância, sem qualquer tipo de resistência e com a oferta de algo que é de seu interesse, ele poder estar cometendo o delito. mas tem uns atrevidos. E aí, o que acontece? Ele foi ali na fazenda, arrebentou o cadeado, tinha até câmera lá, e ele viu que tinha câmera, ele fechou, botou um capuz, entrou, roubou ali os insumos. Passou uns dias, ele percebeu que ninguém chegou, bateu na porta lá dele, nenhum policial. Ele vai voltar, ele vai pensar assim, ah, que o pessoal não denunciou, não. Eu vou voltar lá, eu vou voltar de novo, porque eu já sei até o caminho. Ele pode pensar nesse jeito também, capitão? Pode. E aí, na sua fala, você falou algo crucial, não sabe que fui eu. E aí, a gente entra numa situação, Francis, que o próprio morador da zona rural, ele tem que entender que falar demais, de repente, ah, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo outro, que eu tenho dinheiro em casa, que eu tenho tal máquina, algo de interesse, que eu armazenei lá, um material, isso tudo vai se tornar atrativo. E, não nos enganemos, quem geralmente vai ser o autor desse furto, é justamente uma pessoa que está ali na convivência, que ela conhece, que ela sabe do ambiente. Dificilmente, eu não vou falar que é impossível, mas, muito dificilmente, um autor de furto, ele vai chegar sem ele conhecer o terreno que ele está pisando. Então, são geralmente pessoas que conhecem o local que ele está cometendo o crime. E aí, com essa possibilidade de informações, por meios tecnológicos, é que nós vamos ter maior porcentagem de êxito na identificação e localização desses autores. Capitão, vamos falar um pouquinho mais de tecnologias utilizadas pela polícia militar, para ajudar nos trabalhos do dia a dia, de prender bandido. Tem drone, tem o olho vivo, e tem esse sistema Helios. Dá um apanhado nesses trabalhos aí, e por fim, fala do Helios, que aí é uma coisa muito interessante, que a gente já viu até em filme. Mas vamos começar aí. Os drones, como é que está aí? Está sendo positivo para o trabalho da polícia? Sim, com certeza. Os drones, nós os usamos aí de maneira pontual, em algumas ocasiões específicas, em algumas operações em específico, ele tem já um direcionamento bem específico para cada tipo de ação policial que a gente vai desenvolver. Mas sim, por exemplo, citamos aí um fator positivo do drone, é a questão de, de repente, ter a suspeita de um indivíduo cometer um delito, está em cima de algum telhado, em algum lote vago, no momento que o drone vai estar sobrevoando ali, aí nós vamos ter maior facilidade de identificar um local específico e conseguir fazer o ser com as equipes policiais. Esse é um dos exemplos. Entendi. Dentre outros vários que a gente poderia estar citando. Sobre a questão do olho vivo, nós temos aí o olho vivo espalhado por alguns locais da cidade e eles nos permitem antecipar algumas ações também. De repente, lá no olho vivo, conseguiu-se lá obter uma imagem que dá um indicativo que a pessoa pode estar armada ou até mesmo consegue flagrar a pessoa cometendo algum delito. Nós tivemos várias ocorrências exitosas também de estar fazendo a prisão, inclusive, de autores de furto aqui no perímetro urbano que foi flagrado justamente pelas câmeras do olho vivo. Entendi. E partindo aí para o sistema Helios, a gente retorna na situação do município de Paracatu. Nós temos o terceiro município em exceção territorial do estado. Então, imagina só, o nosso município é muito grande. 8.231 km², se eu não me engano. E para a gente fazer a cobertura policial de toda essa extensão territorial, a gente precisa recorrer à inteligência. É onde vai entrar o sistema Helios. Hoje, por exemplo, nós já temos o sistema Helios instalado em alguns locais da cidade e já tivemos ocorrências exitosas, inclusive com a prisão de autores de crime violento aqui na cidade. Por quê? O policial, ele pega, recebe a informação de qual foi o veículo que o autor utilizou, ele lança na plataforma do sistema Helios e após ele lançar na plataforma do sistema Helios, aonde esse veículo passar, vai chegar um alerta no celular de todos os outros policiais militares. tantos que tiverem de serviço quanto os que não tiverem de serviço. Entendi. Então chega um alerta lá para o policial militar, então dessa forma eu consigo direcionar a viatura, a equipe policial para um local que pressupõe ser itinerário, rota de fuga daquele autor. Momento que quando ele chegar naquele local ele vai deparar com a viatura e não vai ter como dar continuidade à sua fuga. Ah, rapaz. Vai, tipo, construindo então esse roteiro ali e os policiais vão ficar atentos e rapidamente agir. Sim, nós não ficamos, como se diz, a cegas, a gente vai ter a visão, vai ter, como se diz, um olho a mais para poder identificar por onde esse veículo está passando. Entendi. Bom, no dia 28 de agosto, sem ser na próxima segunda, na outra, então lá vai acontecer no anfiteatro do Centro Universitário Atenas, às nove horas da manhã de Dião, depois do Paracatu Rural o pessoal pode ir para lá, vai ser então a exposição do Sistema Aéreos onde todos os produtores rurais estão convidados para poder conhecer esse sistema, tirar suas dúvidas, talvez até dar alguma sugestão que pode ser avaliada também, enfim. Reforça esse convite então, capitão. Então, para que possamos aumentar essa nossa capilaridade, essa nossa capacidade da Polícia Militar ampliar e melhorar ainda mais a segurança para os cidadãos, tanto do perímetro urbano quanto da zona rural sobretudo, a gente reforça esse convite para que todos os interessados, a população da zona rural possa estar presente no dia 28, às nove horas da manhã no anfiteatro da Faculdade Atenas, que nós vamos passando riqueza de detalhes como funciona o sistema Aéreos, qual que seria a proposta para a gente estar fazendo essa ampliação e reforçando cada vez mais a participação da sociedade no processo de segurança pública. Lembrando que com essa capilaridade, o cidadão cometendo por exemplo um crime, conseguindo identificar que o veículo seja pela placa ou pelas características do veículo, ele pode ter, já está chegando em outra cidade vizinha, em função do sistema, das câmeras do sistema Aéreos, por onde ele passar nós vamos estar sabendo. Então, a gente amplia a nossa atuação inclusive por meio de uma ampliação conjunta com os policiais de outras cidades, de outros estados que vão estar lá só esperando aquele autor do crime chegar com o veículo que foi identificado e foi monitorado pelo sistema Aéreos. Mais um minutinho eu gostaria de falar também aqui rapidamente dá para falar do sistema de rede de fazendas protegidas e vizinhos também que é importante o pessoal usa em grupos de WhatsApp. Uma coisa que eu vou falar que eu participo de um quanto menos bobagem entre aspas o membro do grupo falar dentro do grupo melhor é ou seja vamos deixar para relatar os casos ocorridos ali alguma suspeita e tal para a polícia militar ter atenção e falar olha realmente vamos agir rapidinho também já começa a acionar todos os outros sistemas os policiais ali daquela região enfim e como que o cidadão pode também participar está aberto está paralisado para participar do grupo ali do seu bairro da sua região na zona rural como que o cidadão pode participar capitão não está em pleno funcionamento está em pleno funcionamento inclusive assim mensalmente a gente tem várias reuniões comunitárias elas estão sendo geridas aí pelo Tenente César que já teve aqui no programa ele é o comandante do setor rural então essas reuniões elas são de suma importância em relação aos grupos o WhatsApp realmente a gente tem que ter objetividade na utilização dessa ferramenta porque é ali que nós vamos conseguir mais uma forma mais um mecanismo de estar passando informação para a polícia militar e também não deixar de passar realmente a informação é importante compartilhar tem um detalhe também importante nesse viés da polícia comunitária nesse contato comunitário estreitamente de laços da polícia militar com o cidadão que diz respeito a questão da participação do cidadão na união de informações que tem pessoas que elas são mais influentes em cada setor da zona rural então essa pessoa ela tem a possibilidade de estar enganeando as informações ali com os demais moradores daquele local e estar concentrando isso no comandante do setor com o Tainete César ou até mesmo com a gente na companhia qualquer um de nossos policiais então assim a gente não pode deixar de esquecer que esse mecanismo também dessa aproximação do cidadão passando informações qualificadas informações que são importantes cruciais para a gente vão corroborar no sentido de identificar possíveis futuros autores de crime ou aqueles que já estão cometendo crime naquele momento bom a gente já está finalizando nossa prosa quero agradecer muito sua participação Paracatu Rural está de portas abertas microfones ligados para sempre estar levando a voz da companhia a voz do batalhão a voz aqui da Polícia Militar de Paracatu para a zona rural e também contamos também sempre com a sua participação quando os nossos ouvintes demandarem de alguma questão aqui para o Paracatu Rural está expondo isso e ajudando a diminuir a insegurança no campo e também na zona urbana deixe o seu bom dia para os nossos ouvintes capitão bom dia aos ouvintes grande satisfação nós tivemos aqui hoje no programa tenho certeza que não só esse programa mas vários outros que nós estaremos participando eles vão cada vez mais potencializando esse trabalho da segurança pública com a participação do cidadão porque esse é o segredo do sucesso para que tenhamos locais mais seguros cidade mais segura seja no perímetro urbano seja na zona rural mas eu vou dizer uma coisa para você se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa olha eu vou dizer um negócio você vai ter um resultado bom demais é isso mesmo é facinho facinho você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone desse é o 38 é o 9 91810123 bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só tanto a nona quanto a décima lei de Deus falam contra o mal da cobiça que já levou alguns cristãos a colocarem-nas juntas como a lei 10 não cobiçarás a mulher do teu próximo não desejarás a casa do teu próximo nem sua propriedade texto que está em Deuteronômio capítulo 5 verso 21 o que na verdade é a cobiça você sabe certamente não é a mesma coisa do que querer não há nada errado em querer uma vida melhor um aumento de salário uma lavoura mais próspera querer dirigir o seu próprio carro ao invés de andar de ônibus pegar carona querer comprar ao invés de alugar uma casa querer se aposentar cobiça é o mal querer querer algo que pertence permanentemente a outra pessoa como um cônjuge querer tanto algo a ponto de decidir roubar querer algo mal como uma parte do tráfico de drogas querer coisas ao ponto da ganância querer tanto mais coisas a ponto de se desconectar da vida um mundo inteiro de maldade é incubado primeiro de maneira invisível em uma mente e um coração cobiçoso a cura para um coração cobiçoso vem de contar as ricas bênçãos que Deus proveu cultivar um coração grato arrepender-se de todo desejo mal encontrar um novo começo para a alma no perdão comprado por Jesus Cristo virar pensamentos cobiçosos do avesso e decidir se preocupar com outras pessoas para variar humildemente considerem os outros superiores a si mesmos cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros texto de Filipenses capítulo 2 versos 3 e 4 esse devocional encerra então o plano de estudos os 10 mandamentos do aplicativo biblia.com e assim a gente finaliza o seu paracato rural desejando a você as bênçãos de Deus na sua vida no seu trabalho na sua família até o próximo encontro tchau tchau Acordo de manhã para prosear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracato Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação programa Paracato Rural programa Paracato Rural